Fala galera, aqui quem fala é o Fernando, tô aqui com o Hector, a gente vai continuar o Medieval Medieval, agora é o, os, águas, águas dos mortos ancestrais, nossa mais água vem, nossa mais morte Ué, jogaram esse nível novamente? Espera aí, rapidão, deixa eu fazer uma coisinha Não, eu já joguei esse Qual é o próximo então? Tá falando aqui, deseja jogar esse nível novamente? Nós jogamos esse? Ah, esse aqui foi o que, esse aqui foi o que a gente morreu um monte de vez É, é, foi esse daí, então vai pro próximo Desconsidera gente, a gente vai jogar O Lago O, o mesmo jeito, o Lago é o nome É, pior Então vamos Nossa, a gente não jogou, foi aquele que eu morri um monte de vez lá naquele, aquela pedra lá Ainda vou editar esse gente, esse eu não editei Vocês vão ver, eu morreu um monte de vez no mesmo lugar Então, se eu conseguisse terminar esse aqui, o Medieval A platina dele, eu ia tentar fazer até o, até o final do mês Eu ia tentar pegar o gosto Deve fazer uns quinhentos anos desde que veio a minha balsa Mas você não parece ter envelhecido um dia além dos quatrocentos, Caistanas A mágica de Zarok faz com que a perdita e mística cidade de Melon Bind Levantasse de sua cova molhada Até Não, então, se eu conseguisse terminar Se eu conseguisse terminar a platina do Medieval Eu ia fazer a platina do Ghost E ia tentar vender os dois, entendeu Pra pegar o Avengers Você não tem um exército agora Então é melhor ser furtivo em vez de atacar Tenha cuidado com os vigias Mateus Antes que eles o vejam e avisem aos outros Fernando furtivo Fudeu Fernando furtivo é uma coisa difícil O que me interessa é conteúdo pro canal, carai Eu quero que você pegue um monte de guia de troféu e bota Nessa porra, esse bagulho Não Tá nem aí se você vai pegar Avengers com o dinheiro do Ghost Não, mano, é do seu custo Tem que economizar, carai Tem que pôr o conteúdo, carai Isso não importa O Medieval eu tenho pra mais de um mês Eita E dois, na verdade Vixe, tem dois Nossa, tem três caminhas, mano Nossa Não teve a vida Acho que eu vou pra cá Matei um olho Matei outro olho Peraí, com o meio calado eu tô comendo Carme, claro Você tá comendo, tiozão Uhum Eu tô com fome também, mano Mas eu não tô podendo comer muito à noite Que bagulho é isso? Se a gente fosse aí, nem ia poder pedir a pizza Nossa, eu não tô entendendo nada Tem que ser furtivo, é o que importa É, eu acho que pra ser furtivo que ele tá falando É por causa desses peixes Não, é os olhos que é, os olhos Uhum 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 Vamos pro outro lado Ah, ali Eita porra Volta pro seu time Volta pro seu time É a parte colecionável Você podia muito bem separar todos os bichos que você for pegando os colecionáveis E depois juntar tudo Ai, caí Nossa, não dá pra matar o bicho, mano Os bichos tem um casco Não Nossa, o peixe me derrubou, velho Porra, dois frascos, mano Nossa, não é o lugar certo Pode aí Não Nossa, você é muito burro, hein Nossa Já tá nasceu um cara mais burro Não É Só tem uma barra muda agora Nossa, não é o lugar certo Nossa, ele tá morrendo O que que tá me atirando? Vai morrer daqui pro Natal Ah Então você tá cortando as cuticines, tiozão É, eu já fiz duas vezes, mano Tô te xilhando Não se corta a cuticine nos jogos Isso é feito Você vai morrer de novo só porque cortou essa cuticine O que eu posso fazer é jogar a lança nele Vamos ver se a lança vai Eu vou direto nele, mano Pegar a runa primeiro, não é melhor Não, você vai que eu morro de novo Não vai que ele reaparece, né Que ele dá respaldo Aí você tem que passar por ele duas vezes Não, acho que não Duas lança matou Você que tava usando a arma incorreta Ou a arma menos eficiente Não, 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 não Eu vou lançar matou um boi Eu vou lançar matou um boi É carregada Ativa ladrinha Share play dando uma engasgada Tá ruim aí? Ah, share play sempre dá umas engasgadas, mano É, tá dificilado Às vezes o jogo fica 10 FPS Às vezes fica 5 Às vezes é uma foto jogável Às vezes o jogo vira uma apresentação de PowerPoint Ah, aqui vai a runa. Vou pegar a runa primeiro. Eu vou dar a volta pra ver o que tem. Talvez tenha o famigerado cálice. Tem outra runa aqui. Mas não é aquela runa que você precisa daquele lugar ali não. É, tem que pegar uma verde e uma roxa. Já tem a roxa. E uma vermelha também. Nossa. Ele já colocou a roxa ali? Não, ainda não. Eu vou acabar caindo aqui, velho. Não, não. Deixa eu colocar a roxa aqui já. Deixa eu ver se dá pra colocar uma de cada vez. Já. Só ativar o barco. Não, não. Não. Está caindo. Não está. Não está lima. Não está lima para o meu lugar. Vamos pegar verde agora, né? Aham, aqui é que a gente estava onde está. É dia 21 que sai o bagulho da Avenida, né? Você vai querer fazer like do... Tá bom? Tá bom? Neto. Pera aí. Acabou, Azul? Acabou, mas o bagulho não morreu aqui não. Ficou fechado, olha. Tá dormindo, creio. É, tô descansando. Aham. É mais de meia noite, é que a gente já foi olhada. Aqui tem um sangue, mas acho que eu não vou pegar agora não. Tá cheio aí, peraí. Não me pega não. Só tu bato pra... Quase. Aqui que tá estranho, tem um... Tá vendo que tem um local mais alto? Esse personagem não empurra. É, deve... Deve ser alguma coisa que você não quer, porque tem uma... Uma vermelha ainda. Ai, quase. Eu caio. Já que talvez depois que você colocar verde, libera aquele cortão que estava trancado. Pode ser. Pode ser. Ah. Eu não vi o peixe, mano. Que merda. Que merda. Do lado. Eu acho que eu vou te põe a verde. Nossa, a verde tá lá do outro lado. Ah, não põe a verde? Você pegou? Não, tem que ir até o local, né? Ah, tá. é que tá faltando uma a vermelha Ah, tem um livro, tem um livro ali, ó As engenhocas de cristal que cercam o redemoinho podem congelar as águas turbulentas dele Você precisa de todas as chaves rônicas para ativar esses dispositivos mágicos Ah, a gente já tinha entendido isso Eu só não sabia o que ia fazer quando ativasse Achei que ele ia me dar a dica onde tava a runa Ah, tá me lhe ia me dar a dica e a gente tá brilhando agora ai caramba acabou as mãos e pode ir e aí e aí e aí e aí e aí é fechado e aí o é que tem alguma coisa naquelas casinha lá mano o próximo estou com uma fechada vai ficar assim então tem que jogar a mão mesmo, tem que matar tem que jogar a mão só 10 FPS ai gente pra vocês não, só pra mim eles estão vendo toda a qualidade de um PS4 Pro rodando a ah ela ali ó a Runa tá ali mano continuar assim o 20 PS5 vai ter 1080p e 30 FPS também porra ah aqui ó xiii você ouviu o nosso meme do Vegeta? do Vegeta o povo antigo dessa cidade abandonada tentou fortalecer o poder dos cristais nas cavernas subterrâneas Zaro que quer desvendar os segredos dessa ciência arcana a entrada desta mina leva as profundezas da terra até o tormento que reside nas cavernas de cristal achei que era pra comprar item ai esse daí é o burubugu lá tem uma voz igual do burubugu do Crash é então meme do Vegeta você não viu o meme do Vegeta lá na página playstation 5 ah mais de 8 mil isso ai eu vi aquele meme foi o meme que mais alcançou coisas da nossa página até agora mas alcançou gente é mais é mais de 8 mil é eu queria comprar uns itens mas fui eu que inventei aquele lá e pedi pro Bruno fazer a montagem tem até a nossa marquinha d'água você pediu pro Bruno fazer? é eu pedi pra ele fazer a montagem eu tive a ideia e falei ah faz a montagem ele e vai ser uns 7 a 8 mil mesmo compartilhei eu ainda eu ainda tenho esperança de sair a 5 mano mas não duvido que chegar a 8 não do jeito que ta as coisas pelo menos no começo enquanto não for produzido aqui no Brasil a porra do ps4 pro mano é produzido no Brasil e ta 4 mil ah filho 3.900 eu tava vendo lá dolar 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 dá uma abaixadinha o dolar tava 6 reais quando eu olhei a vr o agora vai o o o o Agora você consegue andar na água, na água não, aqui né, é no redemoinho, nossa que loucura, no redemoinho era de água Olha isso O que é isso? Eu vou colocar o bagulho aqui Eu acho que você está jogando um jogo de mentira Olha, grana, dinheiro Então não tem onde usar o dinheiro, não é o dinheiro É Não Como é que você está matando o que? Os olhos lá? É, aqui o bagulho Para lança Para lança É, acabou o dinheiro Você está pobre Olha aqui o portão Você deu uma volta Nossa Pegou uma runa Oxe Não entendi Ela lança para os bichos mais fortes Vai lá, fica fechada Não entendi Não entendi O que é isso? O que é isso? Abre! Ah, dá pra me pegar o Kaz Você sabe onde está o Kaz? Ah, agora eu tinha visto ele, mas agora eu não lembro aonde Era por aqui, eu acho E depois ele caiu naquele redemunho de gelo, né? Era Ah, ele aqui Mas afinal de contas eu tenho que ir pra onde agora? O portão que abriu, né? Pra onde? Você puxou uma alavanca que abriu um portão Eu não creio Não, mas foi abrir o portão da linha Então não é pra ele que tem que ir? Será que eu tenho que voltar pro barqueiro? Ah Isso aí Você pegou uma runa nova, acabou Tem onde colocar a taba amarela Tem uma runa amarela, é verdade Poxa 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 A regra é que eu tenho que ir na porta Acho que era pra cá, não era? A runa amarela Aí Poxa Poxa Mas eu também não lembro Então eu vou ter seu lugar Como o eu tenho que ir pra cá A estação E eu dei Vamos lá. Caraca, eu tenho um dado alto no post da build. Olha, agora tem um... Ah, tá com 10. Então você vai se ligar na mesa mesmo. É sempre, né? Ah, Daniel. Tenho algo pra você, mas não faço ideia do que seja. Afim de aproveitar a chance? Arco longo. Flamijante. É um arco. Ah. Eu vou ganhar um machado. O cara é um guerreiro. O cara é um guerrinho. Acho que essa espada aqui é a mais top. Olha lá, azul. O cara é um guerreiro e não sabe o que é um arco longo flamejante. Tá me tirando. É um novo guerreiro que tá invalrado e não sabe o que é um arco flamejante. Eu vou derrubar mais umas taças aqui. Eu vou derrubar mais umas taças aqui. Eu vou abrir uma nova tela aí. Deixem seu like aí. Se inscrevam no canal. Acho que vem o sininho das notificações. Na realidade, o celular foi representando as notificações. É tudo planejado. E vocês gostam do canal aí. Confiram as notificações de reprodução. Pra verem os outros conteúdos. Que a gente faz games. A gente faz stories. A gente faz receita. Faz uma parte. Foi tranquilo. Pra todos que estão chegando agora. Sejam todos bem vindos. A matilha da porteira. Falou galera. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.